Por falar em estradas, na manhã de hoje, um caminhoneiro também nessa região, ali da 282, mas em Águas Mornas, foi localizado pela Polícia Rodoviária Federal, assim, ele estava caminhando pela região ali de Águas Mornas quando informou aos policiais que foi vítima de um sequestro, que foi abandonado às margens da rodovia, estava com as mãos amarradas e quando os agentes encontraram ele, ele contou que foi rendido durante a noite anterior, quando passava pela região de Alfredo Wagner. Durante a madrugada, então, ele é mantido em um cativeiro, às margens da rodovia e depois abandonado. Esse é o local que ele estava sendo amarrado, com as mãos amarradas. Então, dali, os policiais levaram ele ao posto da PRF, colocaram roupas secas, deram alimento, água para ele e, na sequência, encaminharam a vítima para maiores informações, prestar detalhes à polícia, na delegacia de Palhoça. O detalhe é que o caminhão dele estava sem carga. Levaram somente o veículo, que até o momento não foi localizado.